Obrigado, saindo aqui do Praia Shopping pessoal, saindo aqui do... Praia Shopping não, do Via Direta, saindo aqui do Via Direta, esse pessoal aqui, a maioria, muita gente que vem aqui da universidade, que tem um ônibus da universidade, que deixa eles aqui do lado, que é pronto da universidade para os estudantes, e eles estão indo aqui para a parada aqui ao lado, estão indo aqui para a parada de ônibus. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Deixa eu dar uma aceleradazinha aqui, senão eu não passo, isso, ainda não deu certo. Vamos à linha Nova Parnamirim, vamos pegar aqui a BR-101, vou pegar o viaduto, que eu entrei recentemente para vir aqui para o shopping, e vou pegar agora aqui no sentido contrário, que eu peguei o viaduto para vir aqui para o Via Direta, passei por baixo, vou pegar ele agora para o baixo de novo, só que eu não senti no contrário, saindo no Via Direta. Eu tenho que parar para botar uma gasolina, parar aqui na BR-101 na frente, porque eu já estou andando na reserva há um tempinho, esqueci. Daqui a pouco o carro me lembra parando. Então, antes que ele me lembre, vou logo parar, primeiro para abastecer. Vou parar no outro posto mais à frente. Eu vou fazer o caminho que mudaram aqui, ó. Antes, quem queria ir para Ponta Negra, né, podia sair aqui, entrar ali na frente. Então, quem estava aqui nessa parte, saia aqui numa parte mais embaixo. Aí eles fecharam e fizeram essa entrada lá no meio do viaduto já. E quem queria pegar a BR-101 também entrava aqui na frente, ó, à esquerda. As paradas eram aqui, eram aquele botando mais para baixo. E queria entrar, ó, entrava aqui, ó. Queria ir para a BR-101 ou até para Ponta Negra mesmo, pegar o viaduto. Então, eles fecharam aqui. Para quem vai pegar o viaduto, vai ser mais aqui na frente. E para quem quiser continuar na BR-101, vai seguir em frente. Vai sair lá na frente para entrar na BR-101. Quem quiser pegar Ponta Negra, entra aqui, ó. No meio da subida aqui do viaduto. A quepa BR-101 não entrou lá, está fechado. Segue aqui, ó, do lado do viaduto. Na lateral. E você vai sair aqui e vai ter uma saída para a BR-101 mais à frente. A avenida, a antiga avenida da integração é aqui à direita. Hoje, a avenida Tarsísio de Vasco do Céu dos Baia. Você continua aqui. Eu vou ficar na direita porque eu vou entrar no posto de gasolina. Mas quem quer... Quem quer sair para a BR-101 vai ser mais à frente. Vai ter mais uma entrada aqui, ó. Mais uma entrada aqui. Quem está vindo também a BR-101, entra para cá. Eu vou entrar aqui para colocar gasolina e depois saio. Ali na frente tem uma saída. Ou eu posso ir até lá, Nova Panamirim, aqui, por essa lateral. Então, também dá para ir. Vamos abastecer. Abastecemos. Só um pouquinho, porque... Vamos viajar para São Paulo. Então, não precisa deixar muita gasolina no tanque. Só o suficiente para andar agora e dar uma ligada mais tarde antes de viajar. Essa bateria nova, seis dias, desligada. Acredito que não vai descarregar, não. Agora a gente vai voltar em direção à BR-101. Ou podemos ir aqui por dentro ainda, da mesma forma. Eu vou continuar aqui pela marginal, aqui pela lateral. Até para fazer esse caminho diferente, para ver que dá para ir até Nova Panamirim. Se não quiser ir pela BR-101, vai aqui pela lateral. Por essa via lateral, que vai chegar lá do mesmo jeito. Vamos lá. Poderia sair aqui, ó, à esquerda. Mas eu vou continuar aqui. Vou até lá, no shopping Reis Magos, ali perto. Aqui o martelinho de ouro atacado. Mar vermelho atacado, aqui do lado direito, aqui de frente. Autofinância, que é a autofinância, onde eu comprei esse carro aqui. É onde eu deixei o outro e saí nesse aqui. Autofinância. Vamos continuando aqui, do lado esquerdo, aqui na via da esquerda, você entra ali para a Avenida das Alagoas. Você entra aqui, ó, na Avenida das Alagoas. Sai ali no Conjunto Jequi, Conjunto Piranji. Vai para Nova Panamirim também. Vai até para Ponta Negra. Entrando ali por dentro, você sai lá em Ponta Negra. Continuamos aqui na lateral. Atacadão. Já tinha ali o Mar Vermelho atacado. Tem o atacadão aqui. E vai ter o açaí atacadista mais na frente. E do outro lado da BR, lá perto do Mar Vermelho, tem o Mineirão atacado. O atacado Mineirão. Aqui, ó, açaí atacadista. Aqui, mais na frente, ali na esquina, ali perto do Gibão. Aqui na esquina tem um local que vende camarão. Tem muita gente ali vendendo camarão. Aqui, ó, esses quiosques aqui, ó, que feio. Estão até fazendo coisa lá de alvenaria. Tudo ali está cheio de camarão ali para você comprar. Mais uma saída aqui para o lado esquerdo, para a BR-101. Entrando à direita, você vai para o Conjunto Cidade Satélite. A loja da Havan, aqui na frente. A estátua da liberdade aí, ó. A loja da Havan. A loja da Jeep. Aqui tem Jeep, tem Mitsubishi Motors e tem a Toyota aqui do lado. Lá do outro lado tem a Nacional, que é a Volkswagen, Mercedes-Benz e tem, acho que é a Ford, diria. Aqui é a Toyota, a Toyolex. Chegando em Nova Parnamirim, cidade de Parnamirim. Já saímos de Natal. Já chegamos em Nova Parnamirim. Aqui na Rua Maria Dolores Costa. Leroy Merlin, aqui do lado direito. Já vou agradecendo aí a você que assistiu o vídeo do início ao fim, que deixou o like. Se não deixou, dá tempo de deixar o like para a gente. Caso você queira ser um membro do nosso canal, vai nos ajudar bastante. Agradecemos também. Tudo aí na plataforma do YouTube. Agradecemos de coração a presença de todos vocês. Agora vai ter, acho que um pouquinho de trânsito, por causa da saída do Colégio Ceia. Aqui tem outro Colégio Ceia. Eu acho que o Colégio Ceia aqui tem umas três a quatro unidades. Então, conforme os alunos vão saindo, vai dando só uma via, né? Vai dando essa retenção aqui na Maria Lacerda Montenegro. Essa retenção aqui de carros. Tem uma clínica aqui do lado, clínica Maria Lacerda, consultas médicas, odontologia, psicoterapia, exames laboratoriais. Vem aqui nesse S. Uma clínica, clínica Maria Lacerda. Tem raio-x também. Aceita plano? Não sei. Deve aceitar, né? Vamos, saúde. Avenida Maria Lacerda Montenegro. Lá no finalzinho da Maria Lacerda, você vai chegar ali no Cidade Verde e na Avenida Ayrton Senna. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau.